Esse aqui é um espaço que é criado pela gente Muito obrigado, Eudor, Cris Todas as bandas que tocaram E cada um de vocês que vieram, que fizeram Cada um de vocês que tá aí Que vem, que vem, que vem Monta uma banda Faz um programa de rádio, faz um zine Ajuda a manter viva a nossa contracultura Beleza? Muito obrigado mesmo Esse aqui é um espaço pra Pensamento retrógrado Pra pensamento conservador Não é espaço Pra Jesus A besta católica De católica Beleza! A besta católica A besta católica Beleza! A besta católica De católica A besta católica Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!